O amor leva à obediência. No livro de João, capítulo 14, versículo 15, diz assim, Se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. Jesus disse que se nós o amamos, obedeceremos aos seus mandamentos. E o apóstolo João escreveu que amar a Deus consiste em que andemos em obediência. Olha o que diz em 2 João, capítulo 1, versículo 6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Meu irmão, minha irmã, eu gosto de dizer que o nível da nossa obediência a Jesus determina o nível do nosso amor por Ele. Creio que tanto um quanto o outro podem crescer. E de fato eles crescem. Em nosso relacionamento com Deus, depois da salvação inicial, é um processo. Não se decepcione consigo mesmo se você ainda está no processo. Jesus não ficará zangado quando ao vir buscá-lo você ainda não tiver chegado à marca da perfeição. Mas Ele com certeza espera encontrar todos nós avançando com determinação. O mandamento que deveríamos nos esforçar para obedecer ao longo das nossas vidas é o de andar em amor. Nossas vidas e nosso comportamento mudarão drasticamente se todos os nossos pensamentos, palavras e atos forem guiados pelo amor. Eles devem ser conduzidos pelo amor que dedicamos a Deus, a nós mesmos e aos outros. A palavra de Deus nos ensina a amar todos, inclusive a nós mesmos. Eu gosto de dizer que não fique apaixonado por si mesmo, mas ame a si mesmo de forma equilibrada. Se você se recusa a amar a si mesmo, então não está recebendo o presente que Deus quer lhe dar. Não podemos merecer o amor de Deus. Ele vem até nós incondicionalmente. Deus é quem nos ama primeiro e Ele derrama o Seu amor dentro de nós para que possamos amá-lo, amar a nós mesmos e amar os outros. Ele não espera que demos nada que não tenhamos. Às vezes achamos que ser cristão possa se tornar muito difícil e complicado. Achamos que devemos seguir centenas de regras e fazer uma infinidade de coisas. Mas Jesus disse que se simplesmente andarmos em amor, isso basta. Olha o que está escrito em João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. A razão disso é que se nos concentrarmos no amor, todas as outras coisas que Ele pede que nós façamos também chegarão a ser feitas. É incrível. O amor nos motiva a obedecer, a orar, a sermos bons e misericordiosos, a dar, a perdoar, a nos arrependermos e a colocarmos em prática outros aspectos da nossa fé cristã. Deixe-me encorajá-lo neste dia a estudar o amor. Leia tudo o que você puder sobre o amor. Pense nele, fale sobre ele e pratique-o. Deus é amor. E quando o amor é o tema de nossas vidas, Deus também é. Ore comigo assim. Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, o amor é tudo o que precisamos. Recebemos de ti e não podemos reter. Devemos fazer com que ele brote de nossas vidas, alcançando outras pessoas. Este é o amor perfeito. Obrigado pelo seu grande amor por nós, escolhemos hoje andar em amor e colocá-lo em prática. Praticaremos o amor e tornaremos ele tema de nossas vidas. Pois assim, o Senhor também será. Porque o Senhor, Pai, é o próprio amor. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus. Tchau, 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 tchau.